Vou aproveitar e trazer mais uma convidada, uma cantora norueguesa que esteve aqui no encontro no ano passado. Vou chamar pra cá a Aurora. Tudo bem? Olá, Aurora. Tudo bom? Bom, a Aurora tá aqui. Ela veio da outra vez, porque a música dela participava da novela Deus Salve o Rei. Fez muito sucesso quando esteve por aqui. Está de volta agora para o lançamento de um clipe novo. E já prometeu que em maio ela vem para uma turnê no Brasil. Vou pedir pra ela cantar pra gente a música nova, que é Quindam. Ok? Vamos lá. Eu vou ser meus soldados, com o peso de vida em seus braços. Eu vou beber até que você tenha o suficiente. Eu vou beber de suas mãos. Eu vou ser seu guerreiro, e eu vou ser seu land. Eu vou ser seu nome. Eu vou ser seu nome. Eu vou ser seu nome. In my queendom You have a home in my queendom You have a place in my queendom You have a home To the queendom come To the queendom come My 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 queendom To queendom come Aurora! Obrigada Aurora Thank you so much Aurora in Queendom